Levantamento de bola, Claudinho de cabeça, acorda Volta o rebote com essa, vai lançar o Túlio Vai lançar o Túlio, passou a linha, traz a bola, bateu no Adair Vai ficar com o rei de atenção, limpou, saiu o goleiro Vai limpar, vai marcar, vai sair, vai com o goleiro Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Mas Sidantes e ativando, vem pra mim lançar Túlio, 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 Túlio Túlio, 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 Túlio Túlio, 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 Túlio O dançador do Brasil Na bobeira toda aí Rebote do Verges com o Túlio Essa também na jogada Túlio mandou bola pro fundo do gol O gol é o grito mais bonito que eu gosto do gritar Já sonha galera do Verdão em todo o Brasil Atrou pra cá no Verdão E agora, e agora, e agora E o gol Tira a bola do barbante e manda para o meio E confira para cá Manoel O Inter O Raída é um amigo torcedor O repeteco do gol O primeiro gol do Bernal nessa partida A bobeira na zaga da URT O Raída sofre corte Regis tocou com categoria e consciente para Tulio Para fazer Bernal 1, URT 0, Lázaro